Um feliz sábado pra você! Chegou aquele momento de ficar informado com as notícias do Igreja Unaspe em destaque. Neste final de semana acontece o primeiro festival de missões aqui do Unaspe, por isso vamos ter programações pra lá de especiais. No sábado às 4 horas da tarde tem um bate-papo sobre missão com o pastor Johnny Roger no auditório central. O domingo começa animado com um cross de atividades logo às 8 horas da manhã no Complexo Esportivo aqui do Unaspe. Às 4 horas vai ter uma feira de exposição dos Ministérios do Atos 29 no gramado que fica em frente ao refeitório. E tudo termina às 7h30 da noite com um luau muito especial. Anote na sua agenda e participe! Receber pessoas com simpatia e um sorriso no rosto é um dom desenvolvido por pessoas que trabalham no Ministério da Recepção. E para que esse trabalho continue com excelência, o Departamento da Recepção convida você que se interessa por esse Ministério para uma capacitação que acontece neste sábado, 3 horas da tarde, na sala de reunião dos pais aqui na Igreja. Finalmente chegou o grande dia! É neste sábado, às 4 horas da tarde, aqui na Igreja, a primeira reunião do projeto Minha Vida, Meu Ministério. Só lembrando pra você que esse projeto vai lhe ajudar a desenvolver os seus dons e utilizá-lo na missão. Então, participe! Você lembra daquele grande coro masculino que se apresentou no final da semana de oração do ano passado? Ele está de volta! Você, homem que gosta de cantar, é convidado para participar. Os ensaios já começam neste sábado, às 3 horas da tarde, aqui na Igreja. E vai acontecer também no dia 14 e 21 de março. O grande coro vai se apresentar no evento do Simpósio Internacional do Dom de Profecia, no dia 28. E por falar no primeiro Simpósio Internacional do Dom de Profecia, restam poucos dias para você fazer a sua inscrição. Elas vão até o dia 13 de março e devem ser feitas pelo site que aparece aqui na tela. Não deixe para a última hora e garanta sua participação neste evento que vai lhe trazer muito conhecimento. Ele acontece entre os dias 25 e 28 de março. Pensando em aprofundar os assuntos da Bíblia com as crianças, o Ministério Infantil aqui da Igreja criou um projeto muito legal. Você tem de 8 a 13 anos? Bom, eu quero te fazer um convite. Neste sábado, às 4 horas da tarde, aqui no Prédio Infantil, nós teremos uma classe bíblica muito especial. Acontecerá duas vezes por mês e você não pode perder. Passar momentos em meio à natureza é uma ótima opção para a sua família. E a Fazendinha do Naspo lhe proporciona esses momentos especiais. O local fica aberto todos os domingos, de 1 hora da tarde até as 5 horas. No sábado, dia 7 e 21, ela também estará funcionando das 2 às 4 horas da tarde. Mas atenção, o local não abre aos sábados, apenas em datas e eventos especiais aqui da Igreja. Por meio desse QR Code que aparece aqui na tela, você pode garantir a sua participação e de toda a sua família no Simpósio da Família, que acontece do dia 13 a 15 de março. Vai ter bate-papo para adolescentes, um momento especial entre os casais, tem também palestra para solteiros, piquenique e muito mais. Não deixe de fazer a inscrição e a da sua família também, pelo QR Code que aparece aqui ao lado. Acompanhe semanalmente o estudo da lição da Escola Sabatina com o Pastor Hernani Júnior. E não se esqueça que toda segunda e quarta-feira tem um novo episódio do Minutos de Esperança com o Pastor Elias Brenha. A Igreja Unaspe produz uma série de conteúdos que ajudam no seu crescimento espiritual e também de outras pessoas que estão à sua volta. Todos os materiais estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Nós já chegamos a quase 70 mil inscritos e a meta é que para o final de 2020 nós cheguemos a 100 mil. E para que esse trabalho dê certo, nós precisamos da sua ajuda. Ele é importante porque através desse material nós evangelizamos outras pessoas. Então se inscreva no nosso canal e convide os seus amigos para se inscrever também. Essas foram as informações deste final de semana. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!